Música Ele é um queridão e fez um trabalho lindo no centro da cidade e me chamou a atenção, já trouxe algumas vezes no programa. E coisas boas e informações eu quero aqui, por isso nós estamos aí com segurança presente, nada melhor do que Capitão Creveldi, boa noite. Boa noite Celeste. Tudo bem com o senhor? É, de novo prazer estar aqui com você. Obrigada. Dá os parabéns aí inicialmente pelos 35 anos de carreira. Ainda estou aprendendo, Capitão, estou aprendendo ainda. Com esse carisma, humildade e atenção para a nossa área de segurança pública também. Obrigada. Que você tenha uma carreira aqui brilhante também nessa área, né? Não há dúvida disso. Então, é um prazer estar aqui de novo. Obrigada, Capitão. Capitão, mas eu já vou bombardear logo, Capitão. Que eu na mesma hora que eu passo um açuquinho, eu já quero falar pelo meu povo. Capitão, tivemos lá pra presente. O senhor fez um trabalho lindo no céu na cidade. Essa é a grande verdade. E geralmente quando um trabalho bonito, é que a segurança faz, ninguém dá ênfase. Eu ainda não entendi o porquê. Ninguém. Além de ser um, fez um trabalho preventivo, também fez um trabalho social. Ele e toda a equipe. Agora, estamos na Zona Sul. Me conta o que vai acontecer na Zona Sul. O que está acontecendo na Zona Sul. É Zona Sul. É Rio? Rio Mais Seguro. Rio Mais Seguro. Copacabana. Me fala pra mim. A gente conseguiu inaugurar em dezembro o Rio Mais Seguro. O Rio Mais Seguro, inicialmente, está no bairro de Copacabana. A comando do Capitão Coque. Em praticamente dois meses de atuação. Assim como o Niterói presente, que nos mesmos moldes, através da Prefeitura, foi inaugurado também em dezembro. Juntando esses dois projetos, a gente já chega no número de 300 presos em flagrante nessas duas áreas. Que loucura. Como são dois projetos ainda recentes, a gente ainda vai mensurar os dados para dar uma estatística como do centro presente, do MEA presente, do Aterro e da Lapa. Mas já há registros de populares e até das unidades que são empenhadas ali, de uma redução significativa, sobretudo nos índices de roubo de rua, celular, dos furtos. Então, em praticamente dois meses e meio, o resultado já tem aparecido de forma bem significativa. Nosso objetivo sempre é dar um apoio complementar às forças de segurança. Nós somos policiais militares, mas trazemos no nosso time também egressos das forças armadas e o pessoal do serviço social. Então, esse conjunto aí que tem dado a fórmula para um projeto que tem tido êxito e reconhecimento popular. Legitimidade, acima de tudo. É um trabalho de polícia cidadã, mas sempre com a ideia também que a prevenção é a melhor forma de reprimir. De maneira geral, o que o projeto pretende é sugerir um novo modelo de gestão, com base em experiências fora do país e também no país que deram certo. Lá na Secretaria de Governo, a gente tem como carro-chefe inicial o projeto Lei Seca. Então, a nossa origem, idealizador, o Coronel Felipe, lá atrás, idealizou a Lei Seca. A gente traz na bagagem o modus operandi da Operação Lei Seca, conjugado com experiências como a Nova Iorquina, o Tolerância Zero de Rudolfo Giuliani, lá nos anos 80, 90, sem deixar também de olhar o campo social. Por isso, as assistentes sociais aí, hoje já somam mais de 50 mil acolhimentos sociais. 50 mil, se comparado aos dados anteriores das operações, é um número bem significativo. Até para mim, que não trabalha na área social, né? A gente trabalha em conjunto ali, mas chama muita atenção esse número. Assim como o número de 11 mil prisões em flagrante e centenas de foragidos com uma dada aberta que a gente tem capturado na rua aí, com as nossas abordagens sendo filmadas, né? Dando legitimidade e legalidade para a atuação do policial. Então, Copacabana agora já tem esse processo em andamento, ainda vai ampliar, mas já começou, já com esses resultados, assim como Niterói. É maravilhoso. Eu acho que, realmente, trabalhos como esse, nós temos obrigação de estar aqui divulgando, mostrar. Porque é muito fácil, capitão, chegar e, por causa de meia dúzia, acabar com uma instituição, acabar, mas derrotar, realmente, os policiais. E não é por aí. Eu acho que deveria ser as pessoas que tinham que olhar, não só como ser humano policial, porque antes dele ser um policial, ele é um ser humano. Ele deixa em casa mulher, filhos, mãe e irmãs em casa. Ele sai para trabalhar sem saber que volta. Essa é a grande verdade. Não é o capitão que está dizendo, não. Ganha uma miséria. Eu estou falando isso porque eu tenho. E, gente, a minha família também é na polícia. Então, é uma miséria. E estão ali, estão se dando e, quando tomba, eu só queria pedir o seguinte, quando tombar um policial, ah, por favor, fazem manifestação também, por favor. Policial morto, policial presente. Vamos lembrar isso também? Vamos ajudar essa gente? Porque eles estão lá. Eles estão botando o peito. O peito lá na nossa frente. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte. Eu quero estar aqui sempre com o senhor. Eu quero que o senhor me traga também informações de Niterói, porque os senhores já foram também expandir até para Niterói, não é isso? Sim, Celeste. Niterói é presente. Já trabalha no centro de Niterói em Santa Rosa. Comando do capitão Davi, né? E, junto com o 12º Batalhão, também conseguiu diminuir, nesses poucos meses de trabalho, os números relativos a roubo e furto na região. E sobre o que você falou, Celeste, eu queria fazer um parêntese, se permitir. Essa desconstrução da imagem do policial, eu acho que tem raiz no revanchismo histórico. A gente sabe que o país passou por um processo de redemocratização e, em dado momento, tanto o constituinte, mas, sobretudo, a interpretação da nossa legislação passou a privilegiar, de certa forma, os direitos individuais, muito mais do que os direitos da coletividade. E eu acho que deve haver um equilíbrio. Quem proporciona esse equilíbrio, de fato, é o policial que está na rua. Policial militar, guarda municipal, assim como o policial civil em investigar. Eu acho que deve passar pela sociedade uma forma de repensar o arquétipo do policial, no imaginário coletivo, desde a criança. Tem que passar a imagem que o policial é o mocinho da história. O professor Ricardo Balestréria, ex-secretário nacional de segurança, fala uma frase que eu acho muito interessante. O primeiro protagonista dos direitos humanos é o policial, e, em geral, o policial militar. É o primeiro a proteger direitos humanos. Ele não tem que só respeitar, ele tem que ser um protagonista. Ele usa o termo pedagogo da cidadania, que eu adotei para o nosso projeto também. Porque o primeiro contato com um ato delituoso, ou mesmo pré-delituoso, é realizado pelo policial militar. Então, quando a gente trabalha essa questão preventiva do serviço social, a gente também está trabalhando a prevenção da segurança pública. Não há dúvida disso. Eu luto para isso. Eu não estou aqui. Eu sou uma formadora de opinião, eu sei. Eu tenho a minha opinião. Mas eu acho que nós temos que chegar em muitas das coisas, e muito do que nós tomamos conhecimento, tem que trazer realmente para o público, para que vocês respeitem mais a nossa polícia. Porque a nossa polícia é uma das melhores do mundo. Podem rir quem quiser, mas vai pesquisar que vê isso. Capitão, obrigada por ter vindo. Promete que volta me trazendo mais novidades. Com certeza. A gente vai estar divulgando esses dados, esses números, e estar aqui de novo contigo, dando essa força para o cenário da segurança pública que você tem dado de forma contínua e brilhante aí. Muito obrigado, Celeste. Foi um prazer. Um minutinho, sete aí não, que nós já voltamos.